Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Quatro temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro, ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. Rússia pode armar rivais dos Estados Unidos. E quando eu me deparei com essa notícia, com essa informação aqui, eu lembrei automaticamente de muitos de vocês, nos comentários que vocês fazem aí, quando a gente está discutindo provocações que a OTAN promove contra a Rússia, aí alguns de vocês colocam o seguinte, quando se deparam com essas situações. Professor, vocês perguntam, né? Alguns perguntam, outros afirmam. Professor, por que a Rússia, por que o Putin, não colocam armas, mísseis, nos países A, B ou C, que são adversários dos Estados Unidos, para responder na mesma moeda? Então, eu imprimi os comentários de vocês, coloquei no envelope, enviei para o Kremlin, o Putin abriu essas sugestões de vocês, achou a sugestão muito boa, porque é, e ele deu vazão, ele fez um momento, toca Raul, e tocou Raul, e atendeu essa demanda de vocês aí, que eu mandei para ele, né? Coloquei ali, urgente, ele leu isso, está colocando em marcha sugestões que vocês deram. Se vocês voltarem em vários vídeos anteriores, tem vários comentários de vocês colocando justamente isso. Professor, por que o Putin não faz isso aí? Então, atendendo a pedidos, o Putin fez isso. Olha a notícia que eu trago para a discussão aqui hoje. Matéria da Euronews. Mídia, pro OTAN, para os algoritmos amarem a gente. A Rússia poderia entregar a outros armas de longo alcance para atacar o Ocidente. Alerta o Vladimir Putin. Quando vocês me questionam, professor, por que a Rússia não coloca armas de longo alcance, ou coloca mísseis em alguns países que são adversários? Vocês citam normalmente Cuba, né? Por que eu não coloco ali alguns mísseis em Cuba? Eu comento normalmente o mesmo para vocês, né? Não falando pela Rússia, mas colocando o meu ponto. A Rússia tem armamento que atinge com tranquilidade qualquer país no planeta. Não precisaria fazer isso se o motivo fosse, digamos assim, técnico. Não haveria essa necessidade. O que o Putin está colocando é algo mais complicado. Ele disse, olha, eu posso enviar armamentos para esses países e eles é que vão utilizar esses armamentos como eles bem entenderem. Então não é o armamento estar num país para ser usado estrategicamente pela Rússia. É o armamento estar no país e o governo utilizar da maneira que achar conveniente. A coisa é muito mais complicada. Ao falar isso, o Putin gera um impacto no cenário internacional porque, segundo ele próprio, isso é verdade, isso geraria uma enorme bagunça no cenário internacional. Zonas conflituosas ficariam muito mais turbulentas e alguns países que têm atritos com os Estados Unidos ou com qualquer outro membro da OTAN ficaria bastante mais assanhado. O que o Putin está colocando na mesa já faz parte daquele pacote de respostas que tempos atrás eu discuti com vocês que a OTAN não sabia o tamanho que viria a resposta e o problema que ela estava coletando para ela se ela insistisse na estratégia de permitir que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance enviados pela OTAN para atacar o território russo. Essa medida que o Putin está apresentando aí ela é uma medida bastante impactante. Trago aí dois pontos e começo pelas letras vermelhas. Ele diz, o Vladimir Putin, que armar os rivais da OTAN seria uma resposta proporcional, já que a OTAN faz exatamente o mesmo. Ela envia os mísseis para a Ucrânia, a Ucrânia vai utilizá-los da maneira que achar melhor. E depois, o que os membros da OTAN, sobretudo os Estados Unidos, dizem? Não foi responsabilidade minha. Eu enviei os mísseis para a Ucrânia. Quem decidiu como utilizá-los foi a Ucrânia. O que o Putin está dizendo é o mesmo. Eu vou mandar esses armamentos para outros países e eles vão fazer o uso que achar mais adequado. Eu vou mandar mísseis, digamos, para o Talibã no Afeganistão. Ele não falou, ele não se... O que eu me lembro ele não citou, né? Pelo menos eu não tive acesso a essa informação. Eu estou citando exemplos. Eu vou mandar mísseis para o Talibã no Afeganistão, posso mandar mísseis para a Coreia do Norte, inclusive com quem a Rússia tem estreitado relações. Posso mandar mísseis ou armamento de ponta para a Nicarágua. Já há uma relação entre Rússia e Nicarágua. Posso mandar mísseis ou armamento de ponta, armamento de altíssima tecnologia, para a Venezuela. Posso mandar armamentos para os RUTs, por exemplo, no IEM e aí eles que decidam como eles vão utilizar. Imaginem vocês o que essa fala dele já não está gerando de maquinação lá na inteligência militar dos países, dos países membros da OTAN. Então seria, ao ver do Vladimir Putin, uma resposta na mesma moeda. Vocês mandam mísseis para a Ucrânia e dizem que não tem nada a ver com isso, que a Ucrânia pode usar como bem entender. O que a Rússia vai fazer é a mesma coisa. A Ucrânia vai mandar mísseis para adversários de vocês e os países que façam uso como bem entender. Não é um problema nosso. Letras Azuis, segundo ponto. Ele frisa que a medida pioraria o quadro em zonas de guerra e geraria mais tensão, o que é uma grande verdade. O que ele está colocando é, eu não queria fazer isso, acho que isso é uma medida extremamente arriscada, porque isso gera uma ampliação da tensão em zonas de guerra, gera uma capacidade maior de destruição, mas seria uma resposta da Rússia ao que vocês estão fazendo, para que vocês sintam um pouco na pele o que é mandar armas para os outros, para terceiros, e deixar a cargo deles que eles usem como eles bem entenderem. Lógico, quando a OTAN manda armas, mísseis de longo alcance para um país que está em guerra com a Rússia, por que a Ucrânia não usaria, entendeu? Por que você enviaria um míssel para alguém que está em uma guerra direta com a Rússia e que tem um alcance que pode atingir o território russo em profundidade, por que esse país não utilizaria se ele tem um sistema lançador desses mesmos mísseis? Então quando a OTAN faz isso de eu mando mísseis, mas se usarem não é problema meu, ela está sendo extremamente hipócrita. O que o Putin está fazendo é, vamos brincar então de ser leviano ou vou fazer a mesma coisa? Aí depois vocês me digam se vocês gostaram ou não. Letras azuis. Ele joga para a OTAN, o Putin joga para a OTAN a responsabilidade por minar as relações internacionais, e ele falou justamente nesses termos. Ele falou, olha, as relações internacionais vão ficar completamente minadas com isso. Por quê? Porque vai ter muito mais armamento de ponta, muito mais mísseis de longo alcance, muito mais armas modernas, nas mãos de mais governos que têm uma hostilidade muito grande em relação a membros da OTAN. Tem problemas com o Ocidente, como é uma terminologia que o Putin gosta de usar. Então a forma como esses caras vão usar é problema de vocês, na verdade. Driblando a provocação que busca uma resposta nuclear russa, a gente tem discutido isso aqui, que a OTAN tem provocado muito a Rússia, ao meu ver, e vários de vocês concordam, eu leio os comentários que vocês colocam aí, buscando uma resposta nuclear tática da Rússia para gerar um ambiente de comoção. Esse ambiente de comoção poderia gerar uma conjuntura mais favorável à OTAN, com mais países aderindo à causa da OTAN, e mais países, digamos, contrariando ou afastando as suas relações da Rússia. Porque, lógico, a partir do momento em que uma das forças usar armamento nuclear, ainda que seja para promover ataques pontuais, isso vai gerar um grande impacto. Por quê? Porque existe toda uma discussão sobre não utilização de armamento nuclear, houve ao longo da Guerra Fria momentos muito tensos e que deixaram uma marca, uma memória muito pesada para muitas gerações que passaram por aquilo ali, por muitas pessoas que fizeram parte de uma geração que passou por aquilo ali. Existe toda uma indústria cultural que trabalhou essa temática do risco nuclear, porque realmente uma guerra nuclear é algo que vai prejudicar o mundo inteiro. Então, o uso do armamento nuclear gera uma mudança na percepção das pessoas. O que eu vim enxergando ali é que a OTAN vinha pressionando a Rússia para que ela respondesse de maneira contundente usando o armamento nuclear, já que a sua constituição permite, em caso de risco, a soberania e integridade territorial, e existe quando ela é atacada com mísseis da OTAN, ou quando ela é pressionada por forças estrangeiras. Isso abre o precedente constitucional. Só que o que me parece é que, se eu sei, se vocês sabem, a inteligência russa e as inteligências militares de outros países sabem muito antes do que nós. A Rússia, o Putin, se antecipa a isso e faz uma manobra um pouco diferente, não entregando aquilo que a OTAN gostaria. Alguns de vocês também comentam, por que o Putin não responde de uma vez e não manda esse pessoal pelos ares? Aí a gente teria um ambiente complicado, porque outros países também têm armamentos nucleares, e talvez isso abriria possibilidade para um conflito em maior escala com armamento nuclear. Aí a gente teria que ficar assim, né? Mas será que eles vão pagar para ver? Será que eles vão responder à Rússia? Essa é a grande dúvida. Porque assim, a gente vai pagar para ver isso aí? E se eles respondem e daí começa uma guerra nuclear, onde é que a gente termina, entendeu? Esse é o grande cuidado. Então o que a Rússia está fazendo aí, me parece, ela está buscando mais uma forma de dissuasão, dizendo que antes de chegarmos ao uso do armamento nuclear, tem muita coisa que eu posso fazer que vai atrapalhar a vida de vocês. Então ela não foi reativa, isso é importante. Quando existe um governo, uma instituição, um político, uma pessoa reativa, o reativa, o reativo é muito fácil de lidar com ele, porque tu gera um certo estímulo, ele responde exatamente como tu espera. E dentro de um jogo de poder, é muito fácil lidar com gente assim. Aquela pessoa que o bateu, levou, tu sabe que ele vai responder exatamente como tu espera. Então tu já faz o jogo sabendo como é que o cara vai fazer em ato reflexo. Quando existe um poder político, uma pessoa, um político, uma instituição, um Estado, que ele não é reativo, mas sim criativo, ele dá uma resposta inesperada. Aí ele consegue driblar, ele consegue fazer uma volta na estratégia e frustrar aquele que esperava uma resposta óbvia. Ao meu ver, se a Rússia respondesse com um ataque nuclear, ela estaria fazendo o jogo da OTAN, que é o que eu estou colocando para vocês aqui faz muito tempo, não é de agora que eu percebo isso, falei isso agora nos últimos dias, mas mais para o início da guerra a gente também percebia, e ao longo da guerra a gente percebeu, da guerra na Ucrânia, a gente percebeu esse tipo de tentativa da OTAN para virar o jogo em termos de poder implementar mais sanções, puxar mais países para a bolha da OTAN, e a Rússia nunca entregou aquilo que a OTAN esperava e pacientemente foi fazendo o seu jogo. E não dando uma resposta óbvia, ela foi gradualmente avançando. Qual é a situação que existe hoje? É uma situação amplamente favorável para a Rússia e muito complicada para a OTAN. Situação de pré-colapso militar na Ucrânia, situação de desgaste e estresse da logística de produção de armamentos e munição da OTAN. Então tem muita coisa que se a Rússia tivesse sido reativa, ela não estaria na condição em que se encontra. O que a Rússia fez foi melhorar, foi ampliar a sua capacidade de produção de armamentos, a produção de munições, a ponto de dobrar, triplicar a sua capacidade, aumentar a sua capacidade de recrutamento e aumentou, a Ucrânia não conseguiu, a OTAN não conseguiu aumentar a sua produção de munições, fazer alterações na sua economia, tornando-a mais resiliente a intervenções estrangeiras, inclusive conseguiu aumentar a nacionalização da sua economia, tem tido resultados positivos na sua economia, inclusive por causa disso, que hoje é uma economia muito mais resistente a essas intervenções, e encontra-se numa posição favorável na Ucrânia. A Rússia força um pouquinho a mão em certos pontos da linha de defesa ucraniana, ela consegue promover um avanço, isso foi relatado por militares ucranianos, a gente fez essa discussão aqui no canal, trazendo matérias sobre isso. De forma que a Rússia pacientemente está fazendo um jogo, e esse jogo está se revelando eficaz, não tem por que ela, num dado momento, sair da sua estratégia criativa e passar para uma estratégia reativa, não faz muito sentido fazer uma coisa dessa. A pressa e o desespero não são nem indicados, eles acabam sendo uma atitude de quem vai mal, e não de quem tem as condições mais favoráveis. E outra coisa importante, quando se fala de guerra, e de muita coisa na vida inclusive, o caminho mais curto muitas vezes é o pior. Muitas vezes o caminho da construção mais sólida é o caminho mais sinuoso, é o caminho paciente. Então é o jogo que está sendo feito pela Rússia. Letras vermelhas. Armas modernas da Rússia no Iêmen, Venezuela, Nicarágua, Afeganistão e Coreia do Norte? Foi o que eu falei antes. Vamos ver se isso vai se concretizar ou não. Por quê? Olhem essa matéria da Associated Press, mídia corporativa para cariciar os algoritmos. A Ucrânia usa armas nos Estados Unidos para atacar dentro da Rússia. Eu já sabia disso, Tiago, tu falou sobre isso aqui recentemente, só que agora foi um senador dos Estados Unidos, o Mike Rounds, que é republicano, que confirmou e uma autoridade ocidental que não quis revelar a sua identidade, que garantiram que aquilo que foi revelado por políticos ucranianos, que eu discuti com vocês aqui recentemente, aquilo realmente é segundo esses caras aqui, seria verdade. ou seja, é uma confirmação vinda de um político dos Estados Unidos e de uma autoridade ocidental não revelada, segundo a Associated Press. Seria uma confirmação oficial dos Estados Unidos, do tipo de alguém com nome, com CPF, como se diz, alguém que tem, alguém existente e com lugar dentro do aparelho de governo dos Estados Unidos, do aparelho de Estado. Letras verdes, os sistemas requerem atuação, esses sistemas aí de lançamento de mísseis que a Ucrânia está usando, é importante frisar que esses sistemas requerem atuação dos Estados Unidos para a seleção de alvos dentro da Rússia, logo, isso seria uma atuação direta dos Estados Unidos. Se a Rússia diz que vou enviar armamento, então, para terceiros como retaliação ao que vocês estão fazendo e isso aqui for realmente verdade, a Rússia, pelo que eu vi até agora, não se pronunciou, a Rússia já pode embalar os presentes e começar a mandar. Se isso aqui for realmente verdade, a Rússia já pode, inclusive o Brasil aí, seria muito bem-vindo armamento de ponta aqui, vou mandar uma carta lá para o Putin, pode mandar para nós. Alguns armam, ah, mas vai gerar problema. Manda o presente, depois a gente vê, depende do que vier. Letras azuis. Estou brincando, antes que, ah, professor, mas vai gerar problema diplomático, vai gerar caos para o governo. Estou brincando, estou brincando, relaxa um pouco aí, relaxa um pouco, estou fazendo uma brincadeira só. mas vai que, Letras azuis. Portais afirmam que os mísseis, a gente vive tempos tensos, né? Às vezes eu comento com alguns camaradas, ah, está brincando, está louco, cara, você não se fala, estou brincando, cara, relaxa. Letras azuis. Portais afirmam que os mísseis podem ter sido usados utilizados para atacar a produção de petróleo também. Então, assim, tudo está muito nebuloso. Quando a Rússia sofre esses ataques e ela não fala nada, muitas vezes, muitas vezes, assim, quando é mentira, eu percebo que a Rússia já sai desmentindo logo de sair. Oh, não foi, estão mentindo. Isso aí é mentira, estão blefando, bobagem, e já jogam as provas na mesa, e isso aconteceu várias vezes ao longo da guerra. Não estou dizendo que agora é, estou observando como é que a Rússia costuma se comportar. Quando a Rússia sofre um ataque e a OTAN fala, a Ucrânia fala, e ela não fala nada, então o ataque, sinal de que o ataque é verdadeiro, dá um tempinho e aí ela vai promover vários ataques ou vai dar a sua resposta, vai mandar a sua mensagem em campo de batalha, e aí depois ela vai dizer, olha, isso aí que a gente fez é por causa daquilo, daquilo, daquilo outro. Então, vamos aguardar. Lembrando, eu faço o vídeo às oito horas da noite e vocês assistem ele, ele se torna público às oito horas da manhã do dia posterior, ou seja, tem doze horas de diferença. Pode ser que quando vocês assistirem alguma coisa já tenha acontecido. Até o momento que eu estou fazendo o vídeo, gravando, não aconteceu nada. Continuamos no assunto, no assunto tensão e Rússia e OTAN. A marinha grega estende exercícios navais para bloquear petroleiros russos. Que conversa é essa? Letras vermelhas. A Rússia utiliza o expediente de transferir o petróleo entre navios no mar para driblar as sanções impostas pela OTAN. Ou seja, olha o navio russo trazendo petróleo, então passa desse navio para aquele, dá o drible e o petróleo vai-se embora para o lugar de destino. Mas como? Como a Rússia é picareta, mas convenhamos, o petróleo sai do navio russo e vai para um outro navio que vai chegar a algum lugar. Ou seja, a Rússia não está empurrando petróleo goela abaixo de ninguém. Se ela está vendendo, alguém está comprando. É a economia da bolha da OTAN dando o seu jeito. O pessoal só não aumentou mais o garrote nessas transações que acontecem no meio do mar aí pelos cantos marítimos, porque temem que isso vai elevar o preço do combustível no mundo todo. Inclusive, no ano de eleição para o Biden seria péssimo. Então, assim, o pessoal quer derrotar a Rússia, mas também não está querendo chutar o pau da barraca estando dentro da barraca. entendeu? Então, o ponto fundamental é esse aí. De forma que, se a Rússia está vendendo, alguém está dando um jeitinho para comprar. Aí, o que a Grécia faz? Ela faz esses exercícios para ficar na volta, entendeu? Olha, estamos vendo o que está acontecendo aí. Aí, o pessoal vai ter que procurar outros lugares para fazer esse tipo de manobra, mas o mundo é muito grande, então, sempre vai ter um cantinho para fazer esse tipo de manobra aí. Tem alguns setores que especulam que isso, no Mediterrâneo, possa passar a acontecer mais próximo da costa do Marrocos. Letras Verdes. Porém, a lei internacional permite que navios comerciais possam manter o seu curso livremente. Então, as coisas estão acontecendo, as leis internacionais garantem que os navios passem, ninguém vai ficar ali bloqueando rotas comerciais à toa. mas aí vem aquele ponto, mas tem todo um ambiente de sanções especiais contra a Rússia de forma que falar em leis internacionais não significa muita coisa. Aí, o que o pessoal está desenhando? Uma interpretação especial para conseguir promover embaraços para que a Rússia possa continuar atuando. Pintado de amarelo ali está a Grécia e aí vai fazer as suas operações no mar Mediterrâneo evitando que a Rússia faça essas movimentações aí, essas transferências de petróleo no mar de um navio para outro. E eu pintei a Dinamarca lá em cima de amarelo também porque está bem na saída do Báltico que a Rússia escoa bastante por ali também e aí pode ser um outro problema a ser criado aí. Letras Azuis A OTAN visa criar uma abordagem específica para bloquear o direito de passagem inocente. Quem quiser pesquise esse termo que está entre aspas. O direito de passagem inocente é essa questão. É um navio comercial ninguém vai ficar bloqueando navios em rotas comerciais não tem por que fazer isso. Só que seria uma interpretação especial para a Rússia por causa do momento de exceção por causa das sanções contra a Rússia por causa do tempo de guerra e pipipipopopó destruindo a ordem internacional. Estão criando várias exceções e tudo está tendo que ser renegociado redebatido. A gente olha para a ONU e não vê muita coisa mais fazendo sentido não que a ONU seja algo muito atuante ao longo da história mas o fato é que ela está sendo cada vez mais desmerecida e ficando ali um retrato dela como um órgão incapaz de promover uma integração de lados que discordam. Letras vermelhas o mesmo pode ser feito pela Dinamarca no Mar Báltico só que um bloqueio de petroleiros seria um ato de guerra que é o que a gente tem discutido. Temos leis temos instituições temos organismos mas existe uma realidade concreta baseada em uma certa correlação de forças o que produz as leis os órgãos os organismos os tratados os acordos as combinações é o jogo real de forças se um certo conjunto de leis foi forjado numa certa ordem mundial ela tem características que não serão aplicáveis a uma nova ordem mundial com um novo jogo de correlação de forças se a gente tem leis que foram desenhadas durante a Guerra Fria e depois foram sendo adaptadas a um contexto de fim da Guerra Fria e momento de hegemonia da OTAN isso aí vai acabar não sendo o suficiente para um período de multipolaridade porque a gente sai de uma bipolaridade e vai para uma unipolaridade porque a OTAN assume uma hegemonia depois da Guerra Fria a gente sai da bipolaridade da Guerra Fria só que agora a gente caminha para uma multipolaridade vários agentes colocando na mesa seus interesses um novo jogo de correlação de forças as leis vão ter que ser repensadas o que muita gente acaba não enxergando por ter uma visão digamos assim muito formal e digamos jurídica da coisa sem observar propriamente o ambiente real de forças é que os papéis vão virando vão perdendo sua força os acordos vão perdendo sua força as instituições vão se tornando ineficazes porque todo jogo real de forças mudou de forma que a gente vai ver o que? leis não sendo respeitadas organismos sendo humilhados organizações não servindo cada vez mais para nada então não vou dizer que a ONU era muito respeitada mas está ficando muito evidente que não se resolve nada lá isso é típico de uma transição de ordem mundial e aí para encerrar esse primeiro bloco de discussões da Europa o Robert Fitzel falou que bom que não aconteceu nada mais grave é uma liderança importante na Europa porque é um agente que bate de frente com a OTAN lembrando que a Eslováquia é um membro da OTAN quando eu falo bater de frente com a OTAN é bater de frente com a agenda britânica estadunidense que usa a OTAN como um braço armado o Robert Fitzel que é o primeiro ministro eslovaco ele culpa a oposição eslovaca pelo ódio que levou ao seu tiroteio ou ao fato dele ser não foi tiroteio ele foi baleado ele foi atingido ele não sacou uma arma e começou a atirar antes foi só um lado que atirou o primeiro ministro em recuperação posta um vídeo em que chama o suposto assassino de mensageiro do mal mas oferece perdão ele é uma liderança ele não vai estimular mais ódio porque isso geraria até uma governabilidade mais difícil para ele só que essa matéria do The Guardian estamos falando de mídia britânica só nega o fato de que o Robert Fitzel ele não ele não responsabiliza só a oposição ele responsabiliza a oposição que age como uma ferramenta de forças transnacionais e essas são as responsáveis de forma que essa conjuntura de forças internacionais que cria um ambiente de forte polarização política para tornar o país mais ingovernável ou mais ingovernável para certos grupos como no caso o movimento do Robert Fitzel que são responsáveis ele aponta nominalmente alguns sujeitos também ali figurinhas carimbadas da produção de ódio do bem e o que é o ódio do bem esse cara deu tiros no Fitzel porque disse que quer democracia quer liberdade e o Robert Fitzel não representa isso aí o cara foi lá ele quer democracia quer liberdade quer civilização vai lá e dá um monte de tiro no Robert Fitzel que foi escolhido pela maioria dos eslovacos para governar o que seria isso se não o ódio do bem o que é o ódio do bem é aquele ódio politicamente aceito e tolerado pela OTAN quando as redes se lotam de ódio contra a Rússia pode quando as redes resgatam o batalhão de Azov grupo sabidamente neonazista ou nazista e as publicações vêm para a rede no auge da guerra contra a Rússia pode o que significa que o ódio ele é tolerado em alguns momentos que é o ódio do bem entre aspas porque lógico eu não estou aqui dizendo que a OTAN é o bem estou sendo irônico então o Robert Fittsson foi alvo do ódio do bem que é aquelas figuras humanitárias que querem liberdade democracia tudo muito diverso diversidade tolerância e cravam cara de bala criam cara de bala entendeu esse que é o esse que é o grande problema do ódio do bem aí quando tu vai falar qualquer coisa é ódio discutir ódio lembrando o Robert Fittsson é um candidato à esquerda e ele é alvo de movimentos semelhantes aos que atingem o Victor Orban por exemplo diga-se de passagem os dois se dão muito bem só que o Victor Orban é de direita conservadora e o Fittsson é de esquerda mas conseguiu fazer coalizão com os movimentos de direita não liberais dentro da Eslováquia e fez um bem bolado muito interessante diga-se de passagem que merece até uma observação e aí a gente vai para o caso do Oriente Médio porque Israel continua criando problemas trago o seguinte título Israel pronto para a guerra no Líbano segundo Netanyahu trago a seguinte matéria o Netanyahu diz que Israel está preparado para uma operação muito intensa na fronteira com o Líbano a matéria continua de uma forma ou de outra restauraremos a segurança no norte diz ele Israel pintado de laranja o Líbano pintado de amarelo Israel mais ao sul o Líbano mais ao norte letras letras vermelhas a fala foi feita após uma reunião do Netanyahu com o gabinete de guerra de Israel ou seja o pessoal estava esperando para ver o que ele ia falar existe uma tensão enorme entre o Líbano e Israel por enquanto as coisas estão dentro do jogo habitual foguete para lá foguete para cá drone para lá drone para cá quando se trata de Israel o uso de fósforo branco é uma constante então mas Israel está usando fósforo branco isso aí não pode mas Israel ele pode fazer a bandalheira que for que não vai ter muito barulho se a gente ver qualquer força inimiga da OTAN usando fósforo branco cara cai toda a tua grade de programação pode ser até o jogo da seleção brasileira na TV os caras vão interromper o jogo no meio para colocar um pronunciamento provavelmente do Biden falando que a Rússia ou a Síria ou o Irã ou a Coreia do Norte usou fósforo branco e isso aí tem que começar uma guerra intergaláctica por isso agora Israel pode usar fósforo branco como quem joga foguete em dia de jogo de futebol que não dá nada Israel pode cometer todo tipo de atrocidade que todo mundo trata aquilo ali como algo cotidiano até porque para Israel cometer atrocidade e desumanidade é algo cotidiano mesmo porque o pessoal tem uma rotina assassina desde que surgiu como Estado letras azuis o chefe do exército de Israel também já falou que Israel prepara operações no Líbano teve setor que disse se a gente tiver que ocupar o Líbano por mais de 50 anos por 50 anos desde que a gente vai ficar lá até acabar com Hezbollah e quem conhece Israel sabe que ocupar e roubar terras é com eles mesmos eles são invasores de terras de primeira linha e eles fazem e ficam décadas os palestinos que o digam eles são campeões de roubar terra e nunca mais devolver e então não convém subestimar essa fala de Israel que eles roubam mesmo ocupam e nunca mais saem letras azuis o primeiro ministro do Líbano negou que o Reino Unido tenha alertado o país sobre operações de Israel porque o Reino Unido disse olha a gente alertou o Líbano sobre operações de Israel como que dizendo olha não tem nada a ver com isso só que o primeiro ministro do Líbano falou não ninguém falou nada para nós nem vem isso aí nem foi dito letras vermelhas Israel segue atacando e matando pessoas no Líbano e diz se tratarem de membros do Hezbollah na faixa de Gaza já é isso Israel determina uma zona de ataque qualquer pessoa civil que passar está por ali ela é automaticamente rotulada como do Hamas e quando eles matam eles dizem que mataram todo mundo do Hamas porque todo mundo que está ali naquele momento é terrorista é uma meia classificação então se vocês estiverem por acaso passando no lugar que Israel fez um círculo imaginário e disse que ali é uma zona perigosa se tu estiver passando por ali tu é responsável pela tua morte Israel cria várias coisas interessantes ao longo do tempo Israel criou uma classificação que é assim se eu aviso antes que eu vou explodir um hospital uma escola uma ambulância ou seja lá ou uma cozinha comunitária uma cozinha humanitária e pode é como é que eu falei é igual aquela coisa do jogo de botão se eu gritar a gol aí vale eu posso chutar a gol Israel fez isso várias vezes explodiu tudo com civis dentro e depois mas a gente avisou antes a gente jogou panfleto antes ah então assim se eu comunicar que pode explodir uma escola pode explodir uma escola é isso é assim que funciona a lógica de Israel é uma coisa bem gozada continuamos é muito complicado ficar acompanhando essas coisas de Israel sem se irritar é difícil é muito difícil faz muito mal mas é a notícia que está aí tem que trazer mas eu admito que me dá muito nojo quanto mais eu já conhecia de antemão coisas piores que Israel já fez ao longo da sua história existem relatos muito piores do que isso aqui isso aqui é um domingo no parque para Israel agora faz mal para a gente faz mal para a gente o sionismo faz mal para o mundo continuamos aí olha só por que eu estou dando essa introdução e exército israelense derrama combustível sobre bombeiros que combatem incêndios em florestas no Líbano incêndios gerados por Israel a matéria continua um oficial da defesa civil do Líbano disse ao The New Army que é esse portal aqui que os israelenses pulverizaram combustível em um incêndio florestal enquanto os bombeiros lutavam para extinguir um incêndio Israel está queimando florestas de monte no Líbano aí não tem problema de aquecimento global a gente não vê uma matéria sequer sabe aquelas matérias de programa eco não sei o que programa não sei o que de ecologia programa não sei o que verde sabe aqueles programas da mídia os caras ficam falando de tudo agora de Israel queimando floresta loucamente jogando fósforo branco nada nenhum programinha estranho isso né é bem estranho letras verdes o incêndio iniciou porque Israel atacou o Líbano com fósforo branco o que diga-se passagem nem pode usar a matéria continua a matéria não eu continuo entre parênteses ali e atacaram bombeiros com bombas enquanto tentavam combater o fogo é uma coisa pior do que a outra é uma notícia mais absurda do que a outra está aí uma imagem típica do uso do fósforo branco Israel sempre tenta negar não foi a gente não usou aí sempre tem essas fotos aí mostrando provando que Israel fez se tem uma coisa que não vale nada é a palavra do Estado de Israel não vale nada a palavra do Estado de Israel e merda valem a mesma coisa perdoe a expressão palavras assim reduzem o alcance mas Israel vocês vão ver ao longo da história várias vezes várias vezes ataques que mataram civis Israel disse que não fez aí depois passa o tempo e se prova que Israel fez letras azuis nos últimos oito meses Israel já promoveu quase 150 ataques incendiários no Líbano o Hezbollah tem respondido a Israel com ataques com drones e foguetes Israel disse que o incêndio começou por causa de uma troca de ataques ali e o incêndio começou mas Israel sempre é pego essas imagens sempre são vistas Israel sempre jogando fósforo branco e disse que não é aí ah Tiago como assim fósforo branco surgiu uma pesquisa eu acho que vale a pena dar uma lida sobre e vai ver que como não é recomendável usar o fósforo branco letras vermelhas em reunião recente oficiais de Israel acusaram o chefe do exército por fracassos em Gaza Israel está querendo começar uma aventura no Líbano mas está com problemas em Gaza letras verdes Israel abriria um segundo fronte com um adversário muito mais forte do que o Hamas que é o Hezbollah Hamas palestino Hezbollah libanês tendo problemas grandes em Gaza os Estados Unidos já estão com as barbas de molho porque sabem que provavelmente vão ter que vão ter que entrar diretamente nisso aí porque Israel não vai dar conta sozinho segundo militares dos Estados Unidos sempre vem os fãs dizendo como Israel pode tudo se Israel quiser dominar o mundo inteiro pode porque é o leão é o inferno com essa discussão essa visão mística de Israel quem disse isso foram próprios especialistas militares dos Estados Unidos que temem que Israel não aguente uma guerra em dois frontes só em Gaza já está dando problema a guerra de guerrilha em Gaza está sendo terrível para Israel a ponto de oficiais de Israel isso aqui essa questão de reunião e oficiais de Israel acusando o chefe do exército isso é coisa da mídia de Israel contando estou nem tirando da mídia palestina isso aqui continuamos aí nos absurdos matéria da mídia israelense extremistas fazem bagunça na Cisjordânia o Ben Givir e o Ismotrish que são duas figuras abjetas o ministro das finanças e o da segurança de Israel não nessa ordem o Ben Givir é da segurança e o Ismotrish é das finanças extremistas ultra religiosos pedem a expansão da guerra em Gaza e a invasão do sul do Líbano nos discursos do dia de Jerusalém eu vi alguns vídeos inclusive um vídeo bem interessante no qual um judeu ortodoxo o jornalista pró-sionista a gente tem que diferenciar o judaísmo do sionismo isso é muito importante o sionismo é um movimento ultranacionalista israelense com uma fundamentação expansionista e que pode usar a religião como elemento mas nem sempre utiliza mas pode utilizar a religião como elemento e é um movimento colonialista isso é o sionismo que é um movimento terrível faz muito mal inclusive e talvez sobretudo para os judeus aí teve um um jornalista puxa saco do sionismo que foi interpelar lá um judeu ortodoxo cara como é não acha absurdo Israel os árabes estarem atacando Israel matando os judeus aí tem vídeo isso esse judeu ortodoxo falou olha cara ninguém odeia tanto e faz tão mal para os judeus quanto o sionismo aí pronto aí caiu o mundo porque ninguém vai dizer que um judeu ortodoxo é um antissemita ninguém vai dizer uma coisa dessa então o cara ele revela que o grande antissemita regional hoje em atuação é o sionismo não só porque mata palestinos que são que são um povo de origem semita os palestinos são um povo de origem semita como também faz mal para os judeus aí não precisa nem dizer sobre o semitismo né ou seja ali caiu o jornalista não sabia nem onde enfiar a cabeça letras vermelhas aí eu circulei em vermelho a faixa de Gaza esse território laranja maior e tem o menorzinho ali Cisjordânia em vermelho circulado em vermelho território maior e menorzinho ali a faixa de Gaza letras vermelhas o Ben Guivir e o Ismotrich são defensores de pogroms e de invasões de propriedades palestinas alicerçam sua política sobre isso o Ismotrich ele próprio é um colono invasor letras azuis o Ben Guivir chamou colonos a invadirem espaços sagrados palestinos pois ele não reconhece o que internacionalmente é reconhecido como território sagrado território e espaço sagrado palestino tá aí o Ben Guivir é uma das figuras mais abjetas da política mundial certamente letras azuis os extremistas celebraram data a data da invasão de Israel em territórios palestinos a celebração relembra que o projeto criminoso sionista continua vivo letras vermelhas os manifestantes entoavam pelas ruas cânticos de violência e gritavam morte aos árabes os caras vão no espaço sagrado internacionalmente reconhecido como palestino e ficam andando por lá com cânticos antipalestinos preciso pontuar uma coisa aqui esse pessoal ultranacionalista e ultrarreligioso esses sionistas extremistas aqui eles atacam cristãos também tem N notícias sobre isso pesquisem você vai encontrar várias notícias sobre isso o pessoal que fica ali há uma ponte né neopentecostal cristãos e israelenses não sabe da missa a metade ou do culto a metade letras verdes a horda sionista agrediu jornalistas que cobriam o evento detalhe jornalistas do Haaretz da mídia israelense que é mídia israelense o Haaretz e aí a gente vai para o último tema de hoje que é um questionamento estamos aí às vésperas de um outro levante militar na África pintei camarões de amarelo e o sudão de laranja vou começar falando de camarões o Paul Bia que está 42 anos à frente dos camarões de camarões já não assume funções o que o futuro o que o futuro reserva para a sucessão em camarões qual será o futuro da sucessão em camarões então assim temos um governante que está muito tempo no poder ali cerçou o seu comando sobre uma conduta firme e um apoio forte dos militares que também trabalharam para ganhar espaço houve ali um uma meada houve uma situação em camarões que foi setores policiais e de segurança lá na década de 80 tentaram um levante um levante para derrubar o Paul Bia do poder e outros setores militares majoritários deram garantias e seguraram o Paul Bia no poder e de lá para cá o Paul Bia ele ficou esses militares são fiadores do cara ou seja salvaram a pele dele ou seja eles governam eles tutelam o Paul Bia então é uma é uma troca ali e o Paul Bia é um cara que tem boas relações com a OTAN por isso que ele não é um ditador segundo a nomenclatura vocês escutam o pessoal criticando camarões vocês não vão ver isso na mídia é assim como Arábia Saudita alguns anos atrás ninguém falava da Arábia Saudita ela fazia muito mais atrocidades do que faz hoje continua fazendo a Arábia Saudita está muito distante de ser um regime minimamente democrático só que a Arábia Saudita começou a aparecer no noticiário depois começou a se desentender com os Estados Unidos aí passa a ser uma ditadura o conceito para a mídia de ditadura é alguém que não se dá bem com os Estados Unidos só que camarões mantém boas relações com o Reino Unido com os Estados Unidos com Israel e com a França então a mídia camarões nem existe para críticas letras vermelhas o fim do governo de Polbia pode abrir disputa sucessória o seu filho vai assumir porque o cara já tem mais de 90 anos e ele está tentando fazer sucessor a questão é assim letras azuis os militares têm sido a base de sustentação do governo e da ordem do país e agora? ah, mas por que que tu está falando isso? quando a gente olha o Níger Burkina Faso Mali Gabão a gente vê levantes militares Guiné teve levante militar que derrubou governo civil fantoche da OTAN aí a pergunta é Camarão está na fila? letras azuis o atual governo age em parceria entre aspas porque né esses caras não tem parceiros com Reino Unido Estados Unidos Israel e França digamos assim esse é o núcleo duro da OTAN existe tendência no continente de levantes militares o que vai se impor aí? só que assim existe uma tendência de levante militar nos países historicamente explorados pela França porque os levantes também foram em boa medida estimulados pelos Estados Unidos que depois não conseguiu capitalizar em cima mas foram a gente olha para a Nigéria por exemplo que tem uma forte influência ali que são os britânicos pintando e bordando se a Nigéria estivesse digamos assim fizesse parte do que eles chamam de França África que são os territórios historicamente explorados pela França fosse zona de influência da França já teria tido levante militar ali certamente então a questão é o que vai acontecer com Camarões que tem uma tendência regional a Nigéria vai situação muito difícil na Nigéria muito difícil mesmo ter greve que está paralisando o setor energético é protesto todo dia o presidente bola tinubo já ele está no cargo porque assim ele é um cara que é oriundo das grandes petroleiras transnacionais anglo-yangs senão ele já tinha caído ele não está se segurando no poder ele está pendurado no poder ele está por um alfinete assim tem um alfinete segurando ele no poder que é um alfinete britânico segurando ele no poder senão ele já teria caído ou seja é tudo muito complicado a população está de saco cheíssimo de explorador colonialista ali Sudão o Malik Agar do Sudão visita liderança sudanesa visitando a Rússia em meio a negociações sobre bases militares o Sudão está pintado de laranja o Sudão vive aquela situação que eu já discuti com vocês aqui que é uma disputa de facções militares tem uma facção militar que governa o Sudão mas tem uma dos últimos anos teve uma divisão porque a liderança sudanesa ela morreu e aí grupos militares entraram em disputa pelo poder tem uma uma facção tem um grupo que governa e uma facção dissidente que quer mais espaço no estado e isso está gerando uma guerra civil no Sudão isso sim está gerando uma guerra civil é uma disputa interna escarneçadíssima e é isso que está uma crise humanitária tenebrosa no Sudão eu acho incrível estou sempre falando do Sudão aqui a gente nunca vê a mídia quase nem nunca citar o Sudão é uma situação humanitária terrível que está exercendo uma pressão enorme sobre o Sudão do Sul que está recebendo um monte de gente mas também não tem condição de receber essa gentarada toda letras vermelhas a Rússia tem boas relações com o governo militar e corre a boca miúda que tem boas relações também com a oposição a facção que é oposição porque o grupo Wagner construiu boas relações e a Rússia herdou essas boas relações do pós-Wagner de forma que a Rússia pode intermediar uma relação aí letras verdes a Rússia daria apoio militar ao governo em troca da abertura de um porto no Mar Vermelho vamos voltar para o mapa aqui e pegar essa situação essa negociação sobre porto russo no Mar Vermelho no Sudão isso antecede isso já foi firmado antes com a liderança anterior que morreu só que aí depois tudo foi revisto começou uma disputa enorme e a Rússia está esperando mas é muito difícil negociar com esse governo sudanês bem complicado até porque tem uma situação muito difícil os Estados Unidos exercem uma pressão danada ali no Sudão então uma situação bem complexa é uma das situações descomplicadas porque tem um confronto tinha zonas que estavam mais ou menos não vou dizer pacificadas mas a coisa estava se estabilizando aí esse ambiente de confronto militar ele vai reativando questões étnicas de certas regiões do Sudão e vai tornando a coisa bem pior é um conflito muito complicado que acontece no Sudão e aí a gente chega no momento final do vídeo momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam querem e podem apoiar o canal para aqueles que veem o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos sempre comento com vocês que apenas os anúncios que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas das propagandas que aparecem ao longo do vídeo ficaria difícil se eu fosse depender apenas da receita ficaria difícil manter esse trabalho com esse nível de dedicação que eu tenho aqui semanalmente com vocês o que mantém efetivamente o trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho três formas de apoio estão aí as três não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas coloco três para que vocês optem por uma delas aquela que for mais prática seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal vocês apoiam com o valor que vocês quiserem é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo que mantém o canal é a ajuda solidária primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio financeiro virtual segunda forma de apoio é pelo Pix está aí a chave Pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular o número do CPF o número do CNPJ como chave Pix eu uso o e-mail se vocês digitarem lá na chave Pix escreverem pixverdadeconcreta arroba gmail ponto com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem terceira forma de apoio pelo botão seja membro botão fica embaixo do vídeo ajuda aqui pelo YouTube tem várias faixas de valor ali vocês escolhem aquela que for o que vocês quiserem apoiar repito as três formas são bem-vindas repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau pra vocês e tchau e tchau